Eu sei que alguns de vocês que assistem nossos canais não são inscritos, então se você não sabe, pede ao papai ou mamãe ser o responsável para ajudar você a fazer uma conta. É muito legal ser inscrito, porque você já sabe, todas as notificações e os não inscritos não vão receber, isso é muito legal. Então se inscreva já, pede para o papai ou para a mamãe e se inscreva já, faça uma conta aí no Youtube e clica no botãozinho aqui vermelho embaixo, que você vai poder se inscrever e vai ganhar todas as notificações. Nos canais Bel para Meninas, Penteado para Meninas e a Fofa da Nina para Meninas. E você aí, papai e mamãe, criança, chama o papai e a mamãe a pessoa que você ama e o livro Educar com Amor está na pré-venda, com adesivos exclusivos para você montar a sua família do jeitinho que ela é e só na pré-venda, porque depois da livraria o livro não vai conter os adesivos. Se eu fosse você, eu contava na pré-venda, porque você pode colar na janela, esse adesivo é próprio para janela, carro e você pode colar onde você quiser, montar a sua família. Tem papai, a mamãe, o gatinho, o bebê, a criança, a menina, o menino, criança, menino e menino, o gatinho, o cachorrinho e o bebezinho, muito fofo. E eu já adquiri o meu, porque eu e a Bel ficamos loucas pelos adesivos, né Bel? Que são super fofos e você pode montar a sua família com a sua família. Olá meninas! Olá meninos! Hoje eu vim aqui com a minha mãe, com o ventilador e com a... Amoeba! Aqui nesse balde tem 200 amoebas e hoje a gente vai colocar todas essas amoebas, todas... Todas produção? Todas! Todas as amoebas no ventilador. São 200 amoebas e a gente vai colocar no ventilador, vai ligar e será o que que vai acontecer? Eu tô super curiosa, e você, você sabe o que vai acontecer se a gente colocar a amoeba no ventilador? Coloca aqui nos comentários o que que vocês acham e vamos começar com essa experiência super ilusitada, né? Meu Deus, será que vai voar a amoeba? Vou ligar! Por tudo quanto é lado... Vou ligar! Será que... Vou ligar! Esse ventilador vai triturar as amoebas e será que o ventilador vai queimar? O que que será que vai acontecer? Meu Deus, que loucura! Então vamos começar aqui... Eu posso ajudar? Vamos cobrir esse ventilador... Vamos colocar dentro do ventilador? Melhor não. Depois a gente vê. Lembrando que você é criança aí, não é pra fazer sem pedir autorização do papai e da mamãe. Mãe, não dá pra me ver agora. A gente vai colocar aqui... Eu vou colocar ele mais pro meio. E a amoeba, gente, é muito pesada. A amoeba é muito pesada. Você pode botar o ventilador, Bel? Calma aí, calma aí que ainda falta. Cadê eu botar no ventilador? Bel e Fran faz e mostra. Nós falamos que ia botar tudo. Vai ser... Tudo! Mãe, cadê o botão do ventilador? O botão, o botão. O botão pode ligar, produção? Isso não queima não? Ai, 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 ai. Como é que liga? Como é que liga? Deixa eu ligar? Achei, achei. Achei, Bel, deixa... Tá. Ai, tá caindo. Não é mesmo, não é mesmo. É, Bel. Não ligou? Deixa eu ligar. Eu não acredito que o ventilador deu defeito. Problemas técnicos. E agora, agora foi. Agora foi. É um, é dois, é três e é já! Olha o barulho, olha o barulho. E a produção acha o nó daqui. É, a produção é pesada. Vamos nós, Bel, vamos nós. Olha só como tá, Bel. E pra vocês verem, a moeba é tão pesada que o ventilador, ele só balança ela, tá vendo? Né, produção? Ó. Meninas, o ventilador, ele parou. Ele não tá mais funcionando. Eu acho que o peso da moeba deu um... Sei lá, sei lá, sei lá. O que no ventilador? Bom, meninas. Será que ele não vai ligar, não? É, o ventilador não tá mais funcionando. Bom, meninas. A moeba matou o ventilador. Esse ventilador, ele é sem hélice, justamente pra não machucar a criança, né? É muito gostoso o ventilador. É, e por isso que a gente colocou também com hélice, não sei se poderia causar algum dano, assim, algum acidente, não sei. Então... Bom, meninas, espero que vocês tenham gostado. Clique em gostei. Se inscreva no canal. Porque a gente gosta muito quando se inscreve no canal. Porque a gente sabe que vocês gostaram do vídeo. Beijinho doce, com gostinho de chocolate. Também quero. Tchau! Tchau! Bom, meninas, o ventilador está funcionando. A gente tirou toda a moeba. Olha, ele é sem hélice. Ele saiuzinho aqui. Então, ele não escangalhou. Tchau! Não façam isso. É só no ventilador sem hélice. Com a autorização do papai e da mamãe. Tchau!